Oi meninas e meninos, como é que vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de comprinha, tá? Eu gravei 3 ou 4 vezes esse vídeo e não consegui baixar ele Então hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês, é bom? E bem rapidinho, tá? Vamos lá! Um que eu já tô usando, que eu gostei bastante, é essa forminha aqui da Mickey, tá? Que eu até tô com gelatina aqui, que eu tenho que tirar, tá? Que eu fiz, eu já fiz duas vezes, um que tem no canal aqui já, pode olhar no canal Eu vou deixar aí embaixo informações pra vocês, tá? Então, é muito bom, tá? Funciona essa forminha ali, tá? Segunda coisa, que eu já tenho resenha aqui, tá? Mas eu vim mostrar, é esse Big Define, né? Vocês já viram, né gente? Mas eu queria ter posto vídeo de comprinha antes, mas não deu Esse aqui, vocês já viram, eu já mostrei pra vocês, né? Mas quem tem curiosidade, eu mostro, tá? Eu queria ter colocado vídeo de comprinha antes pra vocês, mas eu não consegui, tá bom? Porque eu não consegui, porque eu tinha feito vídeo e daí o vídeo não baixou Não sei o que que deu, tá? Outra coisa que eu comprei na loja, tá gente? Não foi na VON, tá? Que já passou É essa calça aqui, gente, que eu já tô usando ela Ela é assim, eu tô até com o zíper aberto aqui já Né? Porque eu não sei até lavar ela também de novo Ela é assim, gente, é super bem bonitinho, tá? E ela é assim, e ela é toda rasgadinha, assim, dos dois lados, tá? E atrás, ela é normalzinha, tá bom, gente? Tá? Eu peguei ela R$79, tá? Eu peguei nessa calça, tá bom, gente? Quem quiser saber, né? Eu baixei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu comprei um tênis, esse aqui, ó Que é da Hot Wheels, se fala, sei como tal Eu paguei R$140,00 e pouco por aí, mais ou menos, tá? Ele é assim, ó, com esse tecido aqui, tá? Ele é assim, ó Eu tenho que lavar ele até que tá sujinho Até aqui já tá sujinho um pouco Porque eu usei bastante ele, ele é muito bom, tá? Ele imita como o Star, o Star, tá? Então, ele é muito bom e ele é de tecido, tá bom, gente? Aqui é tudo tecido, em redor é tudo tecido, tá? E ele é a forma assim, tá? Eu vim fazer um vídeo bem rápido pra vocês Porque eu tô correndo, tá? Ah, esse tênis eu falei quanto eu paguei já pra vocês Não lembro Era R$64,00 e pouco, R$170,00 R$170,00, acho que era mais ou menos isso Não lembro, tá? Eu já tinha feito vídeo pra vocês, tá? Vocês estão dando... Eu já tinha feito vídeo pra vocês aqui Mas, né, como que eu... Eu... Tipo assim, eu tinha feito 3, 4 vídeos pra vocês Já desse aqui, já de comprinha Mas como que não baixou Só que que deu Que daí, né, não deu certo Tá? Ele não quis baixar, não sei o que que deu É por isso que eu vim trazer pra vocês de novo, tá? Então foi, gente Eu vim trazer um vídeo rapidíssimo pra vocês aqui, tá? Que eu tô com pouco tempo, tá, gente? E tem resenha também aqui embaixo, tá, gente? Eu vou... Sei quem viu já Tem resenha desse Big Impact Imitando o outro Big Impact, tá bom? Então foi isso Beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo Mais ou menos pra vocês, tá? Desculpa ter falado muito rápido Porque eu não tenho muito tempo Sabe? Eu tô com correria mesmo A gente tá correndo bastante, tá? Então, assim Eu não consigo sentar E tranquilamente Falar Eu tenho que falar bem rápido com vocês, tá? Então desculpem, tá? E agora já é quase meio dito Depois vai dar movimento aqui, então, né? Então foi só isso que eu comprei, tá? A gente da Avon Eu comprei essas duas coisas Big Impact Chegava pra mim Que é muito boa Tá? E essas duas coisas Que é na loja Fora, né, gente? Que não é da Avon Nada É fora Então Tá? O texto eu comprei na Moda Casa Então foi Beijos, tá? E até o próximo vídeo Tá bom, gente? Tchau, tchau